Vem o sonho, o Senhor! O mundo encantado e bonito Como somos de palha de amor Que se faz assim, a vida do Senhor Vem o sonho, o 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 Senhor Vem o sonho Vem o sonho Vem o sonho Se oito a terra e céu Mas tudo aqui recebeu o sol de Deus Por onde for o céu, o céu é o lugar melhor Chega, deixa, 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 deixa